Um corpo estranho, um garoto que nunca dorme, duas Akumas no Mi, Barba Negra tem tantos mistérios em sua concepção que rivaliza com a obra inteira de One Piece, o que Luffy e Zoro viram em Jaya, não era eles, sim eles eles falavam sobre a tripulação de Tichi ou viram algo a mais, uma coisa é certo e Tiro Oda revelou uma parte do segredo, então pergunto, quer saber tudo sobre a grande revelação do corpo estranho de Barba Negra? Desliga ou falar nisso, agora Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e primeiro de tudo, queria desejar um bom ano pra vocês que 2024 seja abençoado, que vocês realizem todos os seus sonhos ou que pelo menos você dê o primeiro passo em direção a ele e hoje trazendo um vídeo muito legal pra abrir aqui a nossa leva de One Piece uma revelação muito curiosa sobre as pesquisas do Dr. Vegapunk que podem confirmar mais sobre o Barba Negra e seus três corações, suas três personalidades a terceira fruta do hipopótamo se for do hipopótamo vai me dar mal, porque eu dou risada nessa fruta mas assiste até o final porque eu acho que você não percebeu essa grande revelação ligada aí ao Tichi se você é novo no canal, assiste, se você gostar eu peço pra você inscrever se você já é da pior geração, dispara um like pra dar uma força pra esse vídeo agora com vocês, tudo sobre a grande revelação de Marshall D. Tichi Então vamos lá meus amigos, é fato que o Luffy tem inspiração vinda de um dos contos mais famosos do Oriente A Jornada para o Oeste, que conta as aventuras de Sangu Kong, o Rei Macaco Luffy carrega não só um monkey como esse legado, mas faz uma jornada também em direção ao Oeste pra viver suas próprias aventuras e inclusive no Gear 5 tem um golpe chamado Bajaranggan onde Bajaranggan é um outro nome dado ao Rei Macaco já Barba Negra, um dos grandes antagonistas finais de toda a série quase certamente está relacionado ao inimigo de Sangu Kong o macaco de seis orelhas e ao espírito maligno em um corpo humano com seis orelhas, olhos, três narizes e bocas esse macaco nunca precisa dormir e tem os mesmos poderes de Sangu Kong sendo basicamente o oposto e na série, vimos como isto é real logo na introdução do encontro dessas figuras centrais da série quando Luffy e Barba Negra se encontraram pela primeira vez lá em Mocktown Luffy e Titi pedem tortas, comidas, bebidas e vemos como eles tem reações completamente opostas solidificando aqui o início da jornada igual, mas nunca parecida porém a parte curiosa surge quando Barba Negra afirma odiar a bebida que ele estava tomando e é visto como particularmente mal humorado nesse ponto na próxima vez que vemos ele, ele parece estar com humor muito melhor enquanto fala sobre os sonhos das pessoas sem fim algo que você não esperaria ver quando o vemos pela primeira vez lá dentro do bar após essa conversa, Luffy e Zoro notam algo estranho em Barba Negra Nani pergunta quem era ele Luffy e Zoro dizem não era ele, eram eles e após isso, de forma curiosa, Barba Negra parte e elogia a bebida que minutos atrás ele disse que estava horrível e após isso, com um olhar um pouquinho mais atento, você vai notar que em diversas aparições de Titi os dentes de Barba Negra mudam misteriosamente de lugar um erro de design ou algo propositalmente incluído pelo autor bom, em One Piece eu costumo dizer que nada é por acaso junto dessas mudanças, você também nota que a sua personalidade sempre altera ele tem uma estranha mistura de coragem e covardia, inteligência e estupidez embora às vezes seu personagem pareça forte e assustador em outras ele parece fraco e até ridículo e com isso, pegando esse macaco que nunca dorme oposta a Samu Kong, sua misteriosa Jolly Roger de três crânios e suas mudanças de opinião e mesmo visuais temos a ideia de múltiplas personalidades presentes em Barba Negra em rascunhos originais, Barba Negra teria duas irmãs mas Oda decidiu por não inserir isto na história só que o fato importante aqui é, três irmãos e Barba Negra pode ser alguém com um corpo estranho que tenha três almas diferentes residindo ali e por isso ele nunca dorme as personalidades alternam o controle do corpo o mantendo sempre desperto e acordado e não à toa, Oda fez uma brincadeira de palavras com a recompensa atual de Tichi o idioma japonês possui poucos fonemas e um simples fonema pode significar diversas coisas e por isso, alguns japoneses usam a pronúncia dos números para dar significado a palavras esse é o Goroazê, o jogo de palavras e na recompensa do Barba Negra cada número é lido ao ponto de formar San Kokoro que traduzido fica Três Corações só que essas ideias sempre nasceram de conjecturas feitas por nós fãs ligando os pontos atualmente o mangá acabou nos dando uma nova pista de que isto é bem real além do que um dos pontos que pouco falamos também é sobre a confirmação de personalidades duplas existindo em outro personagem que inclusive também evita dormir para que não perca o controle e esse personagem é Kevendish que divide o corpo com Hakuba a outra personalidade do Supernova Kevendish desaprova a natureza implacável e de sangue frio de Hakuba especialmente quando ele deve trabalhar junto já que Hakuba não tem escrúpulos em matar ninguém ao seu redor como tal devido a esse distúrbio de sonambulismo de Kevendish eles tendem a brigar pelo controle do corpo com muita frequência com Kevendish constantemente tendo que conter essa entidade para que ela não saia em uma matança desenfreada notem que Kevendish tem uma condição em comum uma combinação de narcolepsia que envolve uma diminuição da sua capacidade de regular os seus ciclos de sono um sonambulismo que é um fenômeno do sono e vigília combinados e por fim esse transtorno dissociativo de identidade sua personalidade interior Hakuba só desperta quando Kevendish adormece e lhe concede uma velocidade tremenda ao ponto, olha só dele se mover rápido demais para ser rastreado pelos olhos mesmo com o Haki ele mal pode ser visto e devido a isso até o seu reino o reino Romeu acreditava ali que era o vento que cortava as pessoas mas era Hakuba em ação mas qual a diferença de Kevendish e Barba Negra? Kevendish despreza Hakuba e tenta conter isso a todo custo evitando dormir Barba Negra ao contrário aceita as personalidades e alterna entre elas e percebam o fenômeno Hakuba que é confundido com o vento e se move rápido demais para ser rastreado pelos olhos lembrando disso eu pergunto a vocês como Barba Negra feriu Shanks? o Ruivo é conhecido como o matador do Haki de observação como ele não viu Barba Negra se aproximando porque possivelmente Barba Negra deve ter três almas entidades personalidades e isso confundiu Shanks no uso do seu Haki de observação e eu aposto que é isso que acontece nas lutas foras de tela de Tite porque é notório o tanto de lutas vencidas por ele quando não estamos olhando Shanks e sua cicatriz Tátil cozinheiro ex-se na Ilha Banaro marco a Fênix na Guerra do Acerto de Contas ou Shoku no Porto Rochoso e Lau na Ilha Winner o que todas essas lutas tem em comum não vemos como Barba Negra derrotou essas figuras e há uma chance de que o Barba Negra não durma porque sim há uma segunda e uma terceira personalidade dentro dele muito semelhante a Hakuba que assume o controle durante as lutas e mostra o seu verdadeiro poder porém o que me vem para deixar aquele ar de confirmação sobre isso é esse painel específico de Vegapunk dizendo que inventou um circuito para o cérebro que permite trocar entre dois lados do estado de consciência ativando múltiplas personalidades Vegapunk nos conta isso em uma última tentativa de convencer Saturno de apagar a mente de Kuma a sacada aqui meus amigos é que o Vegapunk nos conta sobre essas múltiplas personalidades que ele estava estudando em um momento curioso do tempo ele nos diz isso logo após o Barba Negra ter se tornado Shichibukai os Shichibukais foram convocados a Marineford para execução de Ace e ele ter sido capturado foi a razão pela qual o governo mundial aceitou o Barba Negra como sendo um Shichibukai e o Kuma até atendeu a ligação como sendo ele mesmo antes da sua personalidade ser completamente retirada e sabendo que atualmente temos serafins inspirados em todos aqueles que serviram como Shichibukais é bem possível que os marinheiros obtiveram um pouco do sangue ou DNA do Barba Negra quando ele se tornou um senhor de guerra e quando o Vegapunk testou isso ele teve então a ideia para o seu circuito cerebral que ativa uma personalidade dividida é fato que o Barba Negra não foi um Shichibukai por muito tempo mas se ele tivesse que doar seu sangue para se tornar um Vegapunk que certamente faria descobertas com essa habilidade que lhe dá dupla ou tripla personalidade para permitir que ele nunca durma e também coma várias Akumas no Mi que podem ter aparecido no seu fator linhagem e Vegapunk pensou que poderia usar isso para recriar uma mudança cerebral talvez o sangue verde que replica poder de Paramécia vem até mesmo desses estudos do DNA criando uma forma artificial de conceder tal habilidade sem consumir o fruto claro que surge a pergunta de como o Barba Negra é capaz de usar as duas Akumas no Mi ao mesmo tempo eu creio que seja uma soma de vários fatores seu corpo estranho que nunca dorme junto da Logia das Trevas tudo porque além da revelação de múltiplas personalidades sendo estudadas por Vegapunk tivemos essa outra bomba quando descobrimos que se pode retirar o extrato das Akumas no Mi e o Saturno vinha testando isso há muito tempo a Logia das Trevas suga tudo para dentro da sua escuridão então a essência original da fruta pode acabar aprisionada impedindo então o renascimento da mesma em seu ciclo é legal lembrar também que Vegapunk estava estudando o peso da alma curioso isso é bom guardar todas essas informações porque se a alma tiver alguma conexão maior no uso das frutas deve ser a explicação de porque Titi não morre com duas Akumas no Mi três personalidades três corações três almas em um corpo com DNA quimérico uma anomalia que pode engolir o mundo inteiro na mais pura escuridão que se pode imaginar muito interessante né Vegapunk vir com essa descoberta sobre um controle de múltiplas personalidades logo depois que o Barba Negra se tornou um Shichibukai porque só agora será que foi mero acaso ou a descoberta está relacionada a um teste feito no seu DNA eu acho que acaba se sumando várias coisas para que Barba Negra tenha duas ou três Akumas no Mi o seu sangue quimérico talvez três almas três corações entidades presas dentro de um mesmo corpo e por isso que o seu corpo é tão estranho e ele não dorme sempre tem alguém assumindo o controle tem alguma teoria sobre isso? gostou dessa revelação do Vegapunk? nem tinha notado comenta aqui deixa o que você pensa e é isso mais uma vez bom 2024 para vocês se gostou desse vídeo eu deixo o like até a próxima valeu por assistir fui me Tchau, tchau.